E aí, DJ W! Parece um interesse, mas nenhuma me interessa Pousa nos foguetes, que nós anda na favela Lembra dos menores, de ralé de bicicleta Jogando um foot, correndo pelas vielas Conforme o tempo, brotou algumas ideias Me mandaram um som, em poder sair da favela Ninguém revoltado, com o dom de um poeta Desacreditado, fica pras mórias ideias Tô desaforado, lancei uma GS Zera Hoje o pai tá forte, um Corolla, vem pra minha velha Hoje o pai tá forte, um Corolla, vem pra minha velha E graças a Deus, um Corolla, vem pra minha velha Pária no interesse, mas nenhuma me interessa Pousa nos foguetes, que nós anda na favela Lembra dos menores, de ralé de bicicleta E jogando um foot, correndo pelas vielas Com o tempo, brotou algumas ideias Me mandaram um som, em poder sair da favela Ninguém revoltado, com o dom de um poeta Desacreditado, fica pras mórias ideias Tô desaforado, lancei uma GS Zera Hoje o pai tá forte, um Corolla, vem pra minha velha E graças a Deus, um Corolla, vem pra minha velha E graças a Deus, um Corolla, vem pra minha velha É DJW, um Corolla, vem pra minha velha E graças a Deus, um Corolla, vem pra minha velha Não grita Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado